Olá, tudo em ordem? Mais uma vez aqui, o Harumi, sou terapeuta reikiano quântico e radiestesista. Prosseguindo então com a série de vídeos sobre os corpos planetários, abordarei hoje o que chamamos de corpo átmico. O corpo átmico é o último, o nono dentro dos corpos planetários, representa um foco de unicidade atômico-molecular com a captação das frequências do nosso eu sou, o nosso espírito, que por sua vez é permeado pela energia da divina presença eu sou, ou que chamam de ajustador de pensamento. Esse ajustador de pensamento representa o ponto de comunicação com toda a estrutura superior de nossa mônada e da supramônada. que sustentam o nosso propósito de vida e ligação com as outras esferas. Esse corpo representa a energia vibracional de interação molecular e das reações atômicas nucleares fracas e fortes do campo unificado de existência, tempo e espaço no qual a gente se manifesta. Todo o contexto das suas realidades e da sua existência está ligado ao corpo átmico, que é na verdade uma partícula atômica fractal, com bilhões de informações, estímulos divinos e partículas dos outros corpos superiores que interagem com ele. Pelo nome já se percebe que a sua relação com a divindade e com o universo, pois ele é o ponto de partida para o universo externo, ou seja, as realidades estelares e temporais onde estão expressas as outras realidades e corpos que fazem parte da estrutura fractal da raça adâmica, no qual nosso eu sou está magnetizado neste experimento criacional. O seu eu sou pode estar compartilhando outras realidades não humanas e com isso gerar uma avaliação incorreta de si mesmo ao perceber realidades próprias onde você está humano. A alma não tem raça e a gente dentro da estrutura adâmica pode ter possuído outras realidades raciais e agora estamos unificando tudo dentro de uma nova matriz. Por esse motivo, o corpo átmica é extremamente importante para gerar uma condição evolutiva e de intercâmbio molecular com os corpos equivalentes de outras mônadas que não se enquadram no aspecto humanoide. Esse aspecto é inclusive um dos fatores de alta complexidade nas questões de manipulação genética por parte de outros irmãozinhos que chamam de Greys, Zetas e os Ledianos, que acabaram por esbarrar em diversos obstáculos nesse sentido a serem resolvidos em seus experimentos com as raças humanas da Terra. Situação semelhante com a dos Anunnakis que estão tendo dificuldades com as raças descendentes de humanos que eles criaram, misturaram com a sua genética e levaram para o planeta Nibiru. O corpo átmico representa um foco de interação temporal e multidimensional, normalmente nas esferas de 7D a 8D, que em muitos casos foi a base para a clonagem nas experiências das equipes de rebeldes ou anjos caídos, que a gente encontra nos antigos escritos, sendo canalizados mais recentemente para ajudar a gente a entender o nosso passado. Muitos seres do passado, com a sua elevada tecnologia, geraram condições de efetuar cópias das egrégoras superiores ou clones das mesmas, e a partir dessas novas matrizes gerarem um sistema eletrônico capaz de controlar esses clones. E também de criarem novas matrizes de vidas sem que elas realmente estivessem conectadas à sua fonte original. E a partir desse momento se descreveu a matrix de controle. Essa matrix é uma estrutura eletrônica capaz de gerar hologramas e inserir almas e seres vivos dentro de si. Isso foi realizado em milhares de mundos coloniais, muito antes da quarentena estelar sobre os 37 mundos de exílio, dos quais a Terra é uma delas, e foi mantida por diversos aspectos políticos dos grupos de liderança regentes em cada setor da Via Láctea. Essa matrix ainda está ativa e é responsável pelo processo degenerativo da nossa sociedade e do controle negativo exercido pelas lideranças no contexto da história da civilização terrestre. O processo no qual a gente se encontra e busca entender é diretamente controlado por esse grupo de seres. Lentamente eles têm ajudado a libertar parte das pessoas para que o próprio sistema não entre em colapso, pois existe um fator crítico que já foi alcançado e que está perto de gerar um erro em todo o sistema. Em muitos pontos de nossa história, o sistema de segurança através de nossos líderes materializados e encarnados geraram as grandes guerras para procurar criar um equilíbrio, desviando a atenção da população para outros aspectos. No entanto, no momento isso não é mais possível, devido à consciência de massa crítica que se atingiu. Portanto, somente o despertar em massa de muitos seres humanos será a alternativa mais harmônica para o impasse que a matriz está passando. Quando a gente estimula a comunicação com esferas superiores, gradualmente o nosso corpo átmico se liberta, se libera das energias de controle e passa a emitir ondas e frequências de conexão com os corpos externos. Com isso, as nossas realidades estelares começam a se manifestar em nossa psique, através de sonhos e percepções mediônicas. Portanto, essa captação é um processo natural do despertar. No entanto, muitos hologramas podem existir dentro dessa malha, pois a gente tem um histórico conturbado com as colunagens de mônadas, inclusive, que não estão presentes em nossas realidades terrestres. Mas o efeito de ressonância relativo às nossas partículas ainda está ativo. Obviamente que não são todos os seres humanos que possuem suas matrizes clonadas, mas o número elevado ainda reside na Terra, sendo que a maior parte dos buscadores da verdade interna já esteve dentro dos grupos rebeldes e querem se libertar dos homogramas que criaram no passado. O corpo átmico tem uma condição interessante, pois este corpo define a comunicação com os corpos externos ao planeta e a projeção do experimento humano terrestre para o espírito Eu Sou e demais frequências da alma. Nele, as memórias são classificadas como dados para as realidades paralelas, quer sejam dados traumáticos ou não. O verdadeiro escudo extraterrestre ocorre dentro deste corpo e da sua ressonância com o nosso físico, por esse motivo que são empregados tantos tips e nanotecnologia nele, para avaliar o que ocorre em cada pessoa. Inclusive, essa nanotecnologia acaba por estimular mais as memórias que eles desejam em relação ao experimento que esteja sendo realizado, o que cria um efeito cascata sobre os outros corpos inferiores a este. Os miasmas são avaliados de forma a analisar as respostas endócrinas dos seres humanos e com isso atua nos outros corpos estelares, pois lembramos que a maior parte dos seres extraterrestres não possuem emoções como a espécie humana. Bem, você pode cuidar da sua parte, cuidando da sua saúde, dos seus chakras, praticando meditação, qualquer uma das linhas da yoga, indo às terapias vibracionais que também façam limpeza de chakras e corpos, deixando desligado ao máximo a sua TV, a sua internet, e, se puder, frequentando lugares longe dos grandes centros urbanos. Se você está no YouTube e gostou deste conteúdo, clique em curtir ou deixe seus comentários e sugestões aí abaixo. Clique em cadastre-se para ser informado dos próximos vídeos do meu canal. Se você está no meu blog, também tem o botão curtir, você pode também deixar seus comentários e sugestões aí abaixo. E aqui ainda dá para baixar gratuitamente o meu e-book, Vivendo na Terra dos Palpites. Obrigado, até a próxima!